Fala amigos do LiveBestlebr, no ar mais um vídeo do canal e como vocês devem já ter percebido, camiseta de Minnesota Team Bros hoje, né? Vídeo especial para falar de Anthony Edwards, esse primeiro escolha do draft, um cara que é cercado de grandes expectativas, né? Pelo que ele fez no college e o que pode vir a fazer na NBA, esse comecinho de temporada, ele já demonstrou alguns atributos muito positivos do jogo dele. Mas a galera já sabe, né? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, a gente tá nessa meta de chegar a 20 mil inscritos, então quem puder nos ajudar, nos ajude, por favor. Curta o vídeo, que é sempre importante, já deixa o likezinho aqui nesse vídeo, pra sempre o YouTube nos botar pra mais pessoas, pro LiveBestlebr ficar mais conhecido e, claro, curta nossas redes sociais, o LiveBestlebr no Twitter, Instagram e todas as redes sociais. Pra gente falar um pouquinho desse Minnesota Timbers, desse Anthony Edwards, vamos contextualizar, né? Minnesota Timbers foi a primeira escolha de draft na loteria e teve algumas opções pra conseguir draftar nesse draft não tão bom, principalmente no seu topo, né? Anthony Edwards, lamello ball, os dois principais, né? James Wiseman, que era um cara também muito requisitado, não fazia sentido no Minnesota por conta de já ter um pivô como o Anthony Townsend, o que acabou sobrando o Wiseman pro gol da State Warriors na segunda escolha. E na primeira escolha ficou a grande dúvida, vai de Anthony Edwards, um cara com um fit um pouco melhor, um pouco mais certo, mas que talvez não tenha o mesmo teto do lamello ball, que não encaixaria tão bem, principalmente pelo time do Minnesota já ter o DeAndre Russell, o Minnesota optou pelo Anthony Edwards, na minha maneira de ver, a escolha mais certa e possível pra essa primeira escolha do Minnesota Timbers. O Anthony Edwards é um cara que jogou em Georgia, teve médias de 19 pontos por jogo e trazendo muito um potencial de scorer, né? Foi um dos líderes entre os calouros da NCI na última temporada pontuando e era um cara que tinha pontos fortes muito claros, principalmente o atleticismo, né? Capacidade de pontuar de qualquer lugar da quadra e em Georgia ele foi altamente marcado, né? Sempre recebia dobras pro seu principal jogador do time, praticamente jogar sozinho, enquanto tinha um arremesso de 3 pontos não muito sólido, era um pouco preguiçoso na defesa. Mas era um ponto que ele poderia facilmente melhorar, né? Porque atributos atláticos e atributos físicos ele já tinha muito bem e evidente, né? Seria aquele espécie de jogador que poderia evoluir a ser um Kawhi Leonard, evoluir a ser um Dwayne Wade, como ele próprio se fala, que vê muitas semelhanças do jogo dele com o Dwayne Wade. Mas o começo da temporada é bom do Anthony Edwards, né? Ele pode ser esse cara do Minnesota? Acredito que no começo da temporada e principalmente nessa primeira temporada inteira, não. Porque o time tem o Anthony Towns e o D'Angelo Russell, caras que se complementam muito bem, que já tinham muita vontade de jogar junto desde que entraram na NBA e tudo mais, né? Então é uma dupla que se encaixa muito bem, mas o Anthony Edwards vem pra ser esse, não digo o terceiro scorer, porque a gente vai falar um pouquinho de Malik Beasley, que é esse cara que tem sido muito bom pra equipe desde a última temporada. Mas o Anthony Edwards tem tudo pra ser um dos caras vindos do Banco Criselas pra dar um pouco de potência pra esse time do Minnesota Timberwolves, né? O comportamento dele pode ser algo que pode prejudicá-lo durante a temporada? O Anthony Edwards já falou que não curte muito ver NBA, não curte muito ver basquete, que ele é um cara muito mais de NFL, por exemplo. Esse comportamento pode prejudicar ele? Sinceramente, eu acho que não. Porque, cara, ele tem um dom de jogar basquete, ele parece ser um cara muito compenetrado, um trabalho compenetrado em evoluir. Eu acho que a opção dele de querer ver outros esportes e não é NBA é uma coisa dele. Mas desde que ele faça o serviço, certo? E que ele estude os adversários, estude o que ele tem que melhorar, aí sim, com certeza o Anthony Edwards vai evoluir. Os pontos pra mim que ficam bem claros que ele tem que melhorar nesse começo de carreira primeiro é a questão da velocidade do jogo da NBA, né? Uma coisa que ele vai adquirindo com o tempo e é natural pra qualquer calouro que sai do college, que é um outro ritmo, uma outra pace pra chegar na NBA. Mas o arremesso de três pontos tem que ser um pouco mais sólido, ele já mostrou que em alguns jogos ele vai acertar quatro bolas de três com aproveitamento muito bom, mas em outros não vai zerar, chutando cinco bolas. Um desarremesso que às vezes ele tem uma tomada de decisão muito errada, em que ele pode infiltrar ou fazer um passe pro companheiro. Inclusive, esse passe, essa característica de passar a bola, não é muito ainda evidente no jogo do Anthony Edwards. Ele é um cara que pode evoluir isso pra conseguir também ser um cara que leve o time, que seja um playmaker da equipe na segunda unidade, mas esse arremesso de três pontos tem que ser mais consistente. E a defesa? O Anthony Edwards, a gente tá falando de um cara que tem atributos físicos muito bons, tanto no ataque quanto na defesa. Mas ele é um cara que tem que manter isso sempre, concentrado e tudo mais, e ser um cara que consegue marcar posição 1 e posição 2 com muita eficiência. Atributos físicos pra isso ele tem. E ele tem um cara como o Rick Rubio, que é um grande defensor de perímetro, que pode ajudá-lo bastante. O Joshua Koji também, outro jogador que tem no Minnesota Timberwolves, que é um cara com muito potencial defensivo. Então, são caras que vão poder ajudar o Anthony Edwards a evoluir também nesse lado da quadra. Pra mim, ele é claramente a primeira escolha do draft pelas opções que o Minnesota Timberwolves tinha. Não sei se é o jogador mais talentoso. Eu falei na época que o Lamelo Ball é o jogador mais talentoso. Ainda acho isso. Não sei se ele vai ter a melhor carreira, não sei se ele vai ser melhor do que outros calores dessa classe. Mas eu acho que é o que tinha o maior teto pra ser um cara muito, muito talentoso. Mas o Anthony Edwards mostra indícios nesse começo de temporada que vai ser um cara bem interessante na NBA. Mas ele tem que melhorar muito esses aspectos do jogo dele. Seleção de arremessos, o arremesso de 3 pontos, e também a consistência, a concentração na parte defensiva. E esse Minnesota Timberwolves tem alguns elementos bem legais nesse time. Não precisa falar da qualidade do Quentin Taus e do DeAndre Russell, que são os líderes dessa equipe. Mas o Malik Beasley, um cara que inclusive admitiu que teria ameaçado uma outra família que chegou na frente da casa dele e tudo mais, já pediu desculpas sobre isso e é um caso que está sendo julgado e tudo mais. Não vamos entrar muito nesse mérito, mas falando dentro da parte da quadra, o Malik Beasley é um cara que vem pra ser score, vem pontuar, vem do banco de reservas, ou até mesmo como titular, como foi nos primeiros jogos do Minnesota Timberwolves. É um cara com muito esse potencial de score, de pontuação, o que é bem importante pro Minnesota Timberwolves. Tem outros jogadores que são legais de se acompanhar. O Joshua Kouji é muito bom defensivamente, é um cara que em formações que vão definir os jogos, o Kouji vai ter que estar em quadra pra marcar o principal jogador adversário. Tem também o Jared Culver, que é um cara que a gente não pode colocar ele no lixo já com um jogador que já passou. Foi calor na última temporada, tem muito o que evoluir, mas é atlético, é longo. Cara que pode marcar posição 1, 2 e 3. Pode evoluir também seu arremesso, que não era algo mais consistente do mundo. Então é um time jovem ainda. E tudo com o Rick Rubio, que pode fazer evoluir bastante esse time do Minnesota Timberwolves, porque o Rick Rubio é um cara com muita, muita experiência. Já jogou no Minnesota há muito tempo, vem de uma ótima temporada com o Phoenix Suns. Então o Rick Rubio pode ajudar muito esse time. Então é um banco de reservas também com potencial e com time titular, com peças-chave interessantes. Se estivesse no leste, esse Minnesota Timberwolves certamente estaria na briga, ou talvez quase que locado nesse play-in. Mas como está na conferência oeste, não dá pra garantir isso. Inclusive eu acho que o Minnesota não vai para os playoffs nessa temporada, não vai conseguir play-in, por conta da dificuldade dos seus rivais. São muito times poderosos, fortes, com muita qualidade. Se eu tivesse que apostar, a equipe não consegue essas 10 vagas pra pelo menos o play-in da Conferência Oeste. Mas é um time pro futuro, com muita qualidade, tem muito ainda a mostrar. É um dos times que vai ser legal de acompanhar na NBA. Então, Anthony Eders é um cara com futuro imenso, que pode encaixar muito, pode vir a ser esse cara um dia do Minnesota Timberwolves, mas hoje ainda não é. Tem Calvin Tentals, tem DeAndre Russell e tem também o Malik Bisley. Esperamos ver muito desse Anthony Eders nessa temporada 2020-2021 da NBA. É isso galera, se vocês tiverem sugestões de temas aqui pro Osnovatos comigo, com Rodrigo Lazzarini, mandem nos comentários, mandem suas sugestões. Também curta o vídeo, ative as notificações, curta as nossas redes sociais, o LiveBSKTBR, Twitter e Instagram. E claro, acesse o nosso site, livebestofbr.com, com todas as notícias do mundo da bola laranja. É isso galera, até a próxima, Osnovatos, é nóis!